Olha só Carbonzinho top Eu peguei e levantei a grelha aqui um pouco Carbonzão tá aqui, tá louco Queijo já tava ficando bom, começando a derreter Tem que tirar Tudo bom pessoal? Tudo certo? Mais um vídeo aqui no sítio do Barbudo Vamos fazer um almoço de domingo Eu vou começar o almoço Isso já é umas 11 horas Fazer uma carninha merecida né Tomar um golinho também Fiz um cubinho pra mim E vou começar o fogo Eu sempre começo o fogo assim Um óleo de cozinha usado né Olha se ele olha o soia né Um papel higiênico Não usado De preferência E daí eu coloco o fogo num papel Óleo por cima E depois já o carvão por cima E funciona Mais barato do que usar álcool né Fogo tá feito Agora é só esperar Virar a brasa isso aí né E essa churrasqueirinha E essa churrasqueirinha aqui Foi eu que fiz É bem simples tá Não tem luxo nenhum Só que ela é bem retinha E por dentro tudo Com um tijolinho reflatário Creio que seja o nome E ela não é muito grande Só que pensa numa churrasqueira Que funciona bem E aqui em cima eu fiz um furinho Ali ó E daí eu ponho mais um ferro Bem em cima aqui Daí eu atravesso o espeto giratório Pra você fazer uma costela pequena assim Ou um franguinho recheado Pensa que fica bom Daí deixa um foguinho bem baixo aqui E tem a tomada ali Que eu coloquei ali Daí vem aqui Liga o espeto giratório Olha top Funciona que é uma maravilha Aqui já tá o nosso almoço Vai ter Que eu gosto de comer de petisco ali Um queijo né É o nosso caseiro né É Dei um pãozinho Também feito assim no fogo Daí tem um pão de alho Uma linguiça Uns pedacinhos de carne Um pepino Show de bola Tem que ter também né pessoal Um cubinho Aqui o nosso sapinho esperando uns osso E pra mostrar um pouco mais pra vocês A minha areazinha que eu fiz aqui pra fazer uma carne Por mais que a gente usa pouco né A gente não usa muito Mas aqui e ali a gente acaba usando né Essa área aqui foi tudo Foi tudo praticamente eu que fiz Isso aqui é um rancho velho Só que ele tem muita história E ele também já tem 50 anos pra mais E desse rancho então eu fiz o canil ali É o canil da Samanta Aqui eu tenho minha areazinha Pra fazer um churrasquinho E aqui dentro nessa janela ali É onde é que eu coloco a lenha pra Picar pra forno Forno não Fogão a lenha né E é isso Eu mostro pra vocês Porque por menos que seja Aqui essa areazinha tudo Essa parte de concreto A brita Tudo Essas pedras aqui Isso não existia nada Isso aqui era um chão de barro Totalmente desnivelado E sabe Então deu muito trabalho E quem faz sabe como é que é difícil Por isso que eu tenho orgulho de mostrar o que eu fiz né As prateleiras ali tudo eu que fiz Esse rancho na verdade aqui Pra falar um pouquinho Pra vocês Quando a gente veio aqui pro sítio Essa parte aqui da lagoa aqui Essa parte aqui Tava entrando aqui debaixo desse rancho aqui Essa perna aqui do rancho Perna não Esse O apoio do rancho aqui Pé direito o nome disso Ele tava totalmente solto Dentro da Dentro da lagoa praticamente A parede tudo solto Esse rancho aqui Pra quem Iria ver assim É Não Arranca e faz outro né Só que eu fui melhorando ele aqui e ali Dando uma endireitada Ele não tá bem reto Ele não tá Só que Não vou arrancar não Ele é bem útil pra gente Então É É Eu quem veio comer os ossos também Samantha Agora tu vem né Aqui tem mais Três esperando pra lamber os ossos É Eu sou assim Pra mim quanto mais simples melhor né Porque o quanto mais simples Mais eu consigo fazer sozinho Bem de frente com a lagoa A areazinha aqui Pra mim tá muito bom tá Como eu disse Por mais que muita gente iria arrancar esse rancho Eu Melhorei onde eu posso Ainda tem coisas pra reformar Mas eu consigo fazer tudo sozinho Eu endireito ele o que eu posso O que não consigo endireitar assim 100% Olha o rancho tem história Então Ele tem a idade dele Pintei ele todo com óleo Por fora Por dentro né E Onde ele vai Se ele estivesse totalmente condenado Com certeza a gente vai arrancar Fazer outro né Só que pensa o trabalho que dá É Fazer outro Esse é um rancho grande Então Você pode ver até pelas telhas dele Em cima Só pelo musgo Tudo que tem A idade desse rancho E eu vou melhorando Não vou arrancar não É Eu acho muito bonito Que tem história Pra contar as coisas antigas né Então Claro Tem casos que não tem mais o que fazer Mas aqui Dá pra se dar um jeito Bom Vão acompanhando aí Olha aí Show Olha o pedaço bonito Olha o que lindo esse pedaço Olha o que lindo esse pedaço Olha o que lindo esse pedaço É E a minha esposa Ela tá Com as máquinas dela Dela lá Trabalhando Mas eu acho que depois Ela vem aqui comer É domingo É domingo Mas tem que aproveitar né Se ela tem serviço Tem que aproveitar Linguiça Linguiça calabresa Que a gente coloca Eu coloco aí Pra dar uma Dá uma esquentada né Fica gostoso Queijinho Queijinho caseiro Queijinho caseiro E pensa hein Pensa no braseiro que tá aí Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada lá Olha só Carbonzinho top Esse pãozinho aqui não tem nada demais É Bom Ela colocou uns temperinhos aí Só pedindo pra ela o que que ela colocou Porque senão Eu sempre coloco Dei um pouquinho de manteiga E orégano só E fica bom Fica aí ó Esperando que vai te dar um osso né Bom depois eu volto aí Vou cuidar aqui Porque senão O braseiro tá Tá bom Se tem bastante fumaça É porque tá bom É que é uma carne Que ela tem aquela Aquela gordurinha amarela Aí essa aí dá Quando começa a suar Ela dá um fumaceirão bonito aí ó E o cheiro né E o cheiro Eu peguei e levantei a grelha aqui um pouco Carbonzão tá aqui Tá louco Queijo já tava ficando bom Tô começando a derreter Tem que tirar E o queijo é o seguinte Já que ele é bem fresquinho Ele acaba derretendo tá Mas quando ele é um queijo Que ele fica mais tempo parado Curtindo Aí ele não derrete na grelha Ele fica paradinho Sem Se escurem Porque senão Ele começa a descer aí dentro né Pensa que delícia Bem salgadinho E foi rápido tá Olha isso aqui dá dez minutos Que a carne tá aqui Não, essa churrasqueira aqui Ela é top Ela concentra um calor Que tá boa hein Caramba Essa carne aqui tem que ficar bem suculenta sabe Ela não pode Não precisa nem virar mais uma vez Mais É Não Tá Ele é novo, daí ele acaba derretendo, mas se ele é mais espaçado, curtido, ele não derrete, não. Muito, muito bom. Bom, a gente já está comendo aqui. Um pedaço a gente já está... Olha quem veio, esposo está aí. Essa mantinha. Só de olho, né, Sami? Só de olho. A gente só vem para comer. E aqui é assim, pessoal, na medida que vai saindo, a gente vai comendo, a gente não termina tudo e faz tal, a gente só em dois mesmo aqui. Então, na medida que vai saindo, vai ficando pronta a carne, o queijo, o pão, já vai comendo na hora. E o que sobra, aí vai na panela aqui, né, e daí a gente deixa para hoje à noite ou para amanhã de meio-dia. Bom, e a carne já está boa. Olha, isso, 15 minutos. Deu 15 minutos, a carne aqui já está boa. Vou tirar porque senão ela passa demais. Queijinho tem também, só ficar de olho. E depois eu só vou fazer por último os pãezinhos e tem um pouquinho de pão de alho ainda, que não tinha espaço, né. Mostra para a Samanta aí. Ah, ali, ó. Não, se é uma giradinha, ela tem que dar uma girada, um pulo e ganhar. E a Samanta é assim, eu até vou colocar um vídeo para vocês, se eu achar o vídeo ainda. Se ela tem um osso na boca... Ah, isso ela aprendeu, né. Às vezes ela pula e gira no ar, de tanta vontade que ela tem de ganhar alguma coisa para comer. Mas a Samanta é assim, se ela está com um osso na boca, um osso maior, ah, não tem como, você não tira dela. Ela morde, eu. Ah, ela já me mordeu, sim, nada sério, mas tem que tomar muito cuidado. Tem que saber o limite do cachorro, né. E ela mete o dente mesmo, se ela provocou, ela mete o dente. Ela dá pulo e giro, né, Samanta? Vai, pulo e giro. Tem um pedacinho para ela dar um pulo e um giro? Dá um pedacinho pequeno de carne, pequenininho. Ih, olha o que a mãe vai fazer lá. Pule e giro, Samanta, quero ver. Pule e giro. Mais um, pule e giro, pule e giro. Às vezes é no ar que ela faz. E ó, eu vou tirar isso aqui tudo fora, o queijo já está se pendurando aí. E agora é a vez do pão, né. Agora deu espaço aqui. A carne já está guardadinha. Ó. Topzera. Ó, que mesa mais linda, né. Samanta, só os osso, né. Se deixar, ela come tudo. A gente fica sem nada, ela come a carne, tudo. Agora vamos cuidar aqui do pão. Bom pessoal, então vocês acompanharam com a gente aí o nosso almoço de domingo. E eu vou inserindo o vídeo por aqui, só vou cuidar do pão aqui ainda e comer também. Eu acabo comendo um pouquinho, mas quando a carne está em cima não dá tempo. Você não pode tirar o olho porque senão queima, tem que só ficar de olho. E é isso aí pessoal, né. Então, muito obrigado por assistir o Barbuda aí e até o próximo vídeo. Tchau pessoal. Tchau pessoal. Tchau. Tchau.